Opa! Ricardo Sander aqui e estou para fazer um convite para você agora nesse vídeo. Já está rolando, já está acontecendo essa semana de 8 a 14 de abril o workshop Como Ensinar Violino. Eu estou dando mais de 8 horas de aula essa semana, aulas completas, compartilhando com vocês todos os materiais que eu utilizo com os meus alunos para começar a ensinar crianças pequenas, violino de EVA, medidor de tamanho de violino para saber qual o tamanho correto, compartilhando todo o passo a passo que eu utilizo para como ensinar violino para crianças pequenas, jovens e adultos. Um guia para você que quer ser professor ou instrutor de violino ou já está dando aulas e quer parar de ensinar violino por intuição. Conforme você aprendeu, você vem ensinando, só corrigindo o aluno, só apontando os defeitos. Não tem alunos motivados, não tem alunos que estudam em casa, tem poucos alunos, queria ter mais alunos, quer melhorar tudo isso, quer aprender muita coisa sobre como ensinar violino? Aqui na descrição, no primeiro comentário, tem o link e dá tempo ainda de você se inscrever e participar. E esse workshop vai te dar um certificado no final. Se cadastra, acessa a página onde, depois do cadastro, você vai receber um e-mail onde eu te entrego a página, o link da página onde tem as aulas, onde você, todas as aulas. Você imagina que são mais de oito horas de aulas para você assistir nesse workshop. De oito até quatorze, domingo. Corre lá, se organiza para você conseguir assistir todas. Assistindo todas, desde a... Na primeira eu explico como é que você vai fazer para pegar e tirar o seu certificado, ok? Então, corre, se inscreve, que dá tempo ainda de você assistir todo esse workshop gratuito que vai até domingo sobre como ensinar violino. Até mais!